Seguinte rapaziada, vídeo novo aqui, se inscreva no canal, ative o sininho, deixa o like, então bora lá reagir né rapaziadinha, bora, 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 bora. Agora eu cheguei só pra matar, cê tem pressa, mas é que se fudeu continuando, você que é o Darth Vader, fumei o seu mano, acertei do cara, calma que eu já vou rimando, mano, agora aqui me é rara, entendeu? Calma que eu vou te deter, o que não sabe fazer o flow é o que eu aperto contra o C. Mas quem que copiou, copiou foi você, do puto de Paris quando rimou a imprível, cê quer copiar o flow dos outros, se fudeu, ou trouxe uma Michigan, o resto quem faz sou eu. Eu, mãe, calma, trouxe a Michigan, raupau, pau, pau, porque eu trouxe a minigun, aí... Mas você não entendeu, calma aqui tem mais uma rima, quem manda aqui é eu. Parabéns pra você, você trouxe a minigun, eu também trouxe um, mãe, você é John Lennon e eu um fã. Trouxe meu beat, cê tá certo, trouxe o tubarão, um beat muito certo, sabadão, volto pra casa, tranquilão, é que eu vou matar o cara que tá comendo na minha mão. Monstro demais, gênio, não tem como, ele é um gênio, Brenzo Monstro. Comendo na sua mão, sou um cachorro, comi ela pela falta da ração. Você acha que é bom, só porque cê faz o flow, cadê o puto de Paris, eu trouxe uma goque no show. Minha poesia, e que nela não entre nada, nem de rap, não quero heresia. Só se for o alvo do chonga, é por isso que eu me sinto como um perna longa, e você agora é hiberna. Sou tipo perna longa e batuí, quem dá o passo maior que a perna? Se é perto sim, essa aqui é pá, vai. No Detroit ainda não sei encaixar, então vamos que vamos, mano, eu chego mandando. Ainda não sei encaixar, mas o Breno não tá me ensinando. E agora eu tô mandando, e agora eu tô mandando. Sabe que agora eu tô tipo levitando. Então hoje a Maria pede para o JP, o Breno tá me ensinando. E hoje eu ensino você. Breno não me ensina não, na verdade você não mandou a improvisação. Ele tá te ensinando e tá te ensinando bem, isso não é problema que eu te ensino também. Só que o Breno tá me ensinando, e agora eu tô me ensinando. E agora na frente cê sabe que se fudeu. Já já era um menino que queria ser deusa, sou a deusa, e quem desacredita é ateu. Foi o Breno, eu tô me ensinando, e na verdade cê sabe que se conversa. Por isso que agora parceiro cê não apetece, que a bala ela cê quer atirar na sua testa. E, realmente pra você entender, que parceiro eu sempre venho aqui pra rimar. Mas o flow de Detroit cê tá querendo aprender, dá um salve na DM que eu posso te ensinar. Que virou Deus, que você não entendeu, por esse motivo minha rima causa febre. Realmente eu vim de reis e rainhas, mas não nasceu no trono, ele nasceu na plebe. Eu sou da plebe também, só que na verdade eu faço improvisada. Você falou que você era o povo da corte, por isso na batalha cê virou uma piada. Eu não quero fazer meu parceiro, se eu não venho aqui é apenas pra fazer média. Minha vida é um filme de ação com barra tortura, aqui na minha frente cê não passa de comédia. Eu não faço de comédia, era que vá por inteligente. Tiago Ventura também fez dinheiro com piada. E hoje ele me conta do papite, onde tá quem quer, porra. Tá ligado, não quero saber se é piada. Até hoje eu sei, você é como Chris Rock, piada má colocada, te custou tapa na cara. Só que na verdade eu vou falar uma coisa aqui pra você entender. Você veio falar de tapa na cara, mas não tem homem na minha frente que é capaz de me bater. Por isso que aqui eu faço mágica e na sua frente é abra cadabra. Eu vou te bater, do que não é literalmente, é uma pante a cada palavra. Uma pante a cada palavra, nessa levada. Não tem homem pra te bater, nem mulher pra te bater. Porque a Lini já fez isso na semana passada. No papo reto, nós tava aqui no dialeto sincero. Nós tava aqui no dialeto efêmero. Aí quando cê vê que cê tá perdendo uma batalha, ela apela com derruda sobre gênero. Não, cuzão, é rima. Porque eu faço a improvisação. Cê tá usando o argumento que eu falei que veio da sua rima. Isso é improvisação. Ele falou que a Lini veio me bater. Realmente essa coisa veio acontecer. Só que pro seu azar e a falta do seu sonho, entende, JP, que nunca vai ser você. Eu perdi essa, mas eu vou voltar. Porque eu não travo que nem o magrão. Cê só travou que nem o jope, pra mim foi chacota. E aí se fudeu, meu parceiro, se você acerta, você é você. Mas quando você erra, você quer ser eu? E aí que é foda, eu acabo com você na batida. Vou fazer um jack de 20 mil com 20 norte em seguida. A sua súplica foi exatamente o que acontece. Quando eu acerto, mano, eu sou eu. Mas quando eu erro, isso não me tristece. Porque eu tô errando há tanto tempo. Pai, eu já colhei sete enterros. Nessa porra eu tô no sete acerta. Eu não dei o tempo para sete erros. O sete enterros que você foi e não tava anotado. Meu parceiro, por ser um cara que não é esforçado, você vai ser logo o oitavo. Não tem problema, porque aqui com certeza eu arrumo um arranjo. Faz o satanás, eu rimei demais. Eu desci, eu sou o oitavo anjo. É, oitavo anjo. Por isso eu falei a cruzão. Você é o oitavo anjo. E eu tô na nona missão. Curi, Barreto, Prado, vários mani e o magrão. Os sete enterros que eu colei foi todos na nova geração. A aula é legal, mas eu tô no corre miliano. Meu parceiro, eles falam que é a nova geração, porque agora eles estão me escutando. Vai pegar visão. Sétimo anjo, oitava trombeta, nona não sei o que. Que se foda, meu parceiro, eu tô pra resolver mais de dez treta. Tranquilo e calmo. Mato Tazinho, mesmo com esse mic zurado. Se preparar, vai ser uma guerra. E hoje o seu peito é furado. Já vai tentar, vim. Se maldadinho se empanha. Era um duelo de rima, mas eu não deu de nessa e tirou a camisa. Em vez de mandar rima, vem com essa vergonha. É desse jeito, o maluco te atropelo. Independente. Tirar a camisa, eu tiro o MC do palco. Essa cena eu tomo de assalto. O peito lá, tu não sabia. Eu vou pegar o palco do palco. Aí é maluco, já entendeu? Sinceramente, cê já vai tomar um pau. Depois é seu juiz no final. A vibe da noite é a comemoração do funeral. Rima de três, dois, um. Rima de três, dois, um. Rima. Entrou no tempo errado. Agora não se esqueça. Eu entrei sem camisa e você sai sem cabeça. Entenda. Isso é diferente. Respeito o oponente. Que tá na sua frente. Pra mim você é o tabaço. Te mando lá pra baixo. Você aceitou o grampo. Essa porra eu também faço. Rô, 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 rô. Tá excelente. Eu te sigo. Isso daqui é diferente. Nem precisa limar mais. Pode recargar o mic que eu tô cheio de bala no centro. Nem com essa peita você consegue ser real. Se tiver rima, me cite. Nunca hesite. Se você é real, hoje eu venho jogar pick, Manchester City. O rap não manche, senão eu vou citar suas falhas. Vou tratar você tipo um carro de esmanche. Você sabe muito bem que hoje em você eu vou passar navalha. São dois eixos de chupate. São rimando, é maravilhosa. Te espanco no ano, arroz até na noite. Mas você vem comigo, mano, só porque eu tô preto nasci com azar. Eu nunca nasci com a sorte. Por isso que agora eu já vou te explicar que eu tô na pista. Eu trouxe peito de diarista. Vem com essa peita, eu não sou Real Madrid. Eu sou mais Vinícius Júnior calando todos racistas. Rô, 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 rô. Ei, eu gostei do seu verso. Eu concordo com você, só que sua boca se cala. Porque você deu pala, até porque esse Vinícius Júnior só no Tik Tok que baila. Aê, pode parar. Você sabe muito bem, meu mano, não vai avante. Quando você rima no elegante, percebe que você nasceu com azar. Quando você caiu na semi contra o kante. Não, quem é que você não faz parte, mano? Quem queria? Esse cara acha que faz doce inteligente. Se eu de punk não diria que a mãe é campeão. Ana Rosa quer minha casa, o otário não é diferente. Uou! Você gostou da minha guima, mas eu sou sensei. É aquele meme e a sua perna treme. Se eu ouvi a guima do Black falando você, asmei. Uou! Várias rimas decoradas. Por isso que você não avança. O seu flow me cansa. Você ganhou na minha casa. E se eu colei aqui, foi pra buscar minha vingança. Uou! Até porque isso é fato. Vai perder para ouvir um bocado. Tem potência demais para um MC novato. É, MC novato? E daí, se eu sou melhor do que você. Por isso que o seu mundo desaba. O meu só te cansa. Meu, não te cansa. Já que o manco que você faz, se você cansou, então toma água. Você veio buscar vingança. Mas o seu freestyle nunca foi inteligente. Você busca a vingança. O verso não é bonança. Bom, cansa. É um prato frio, mas só apetite quente. Uou! Eu tomo água e você toma surra. Porque você é um otário. Nível precário. Por isso que quando você rima é hilário. Sua mentalidade é infantil. Faz o seguinte, truta. Volta pro berçário. Você é melhor do que eu. A sua história só me diz o contrário. Mano, mas eu tô batendo nesse cara. Com as construções que eu faço, você nunca te faria. Então você vem comigo que eu já faço de improviso. Quando você abre a boca, eu só escuto pra te faria. Meu mano, eu faço. Meu garço, quem sano. Você não escuta o Ceder? Eu acho que você é um Zé. O que tem a ver, neg, mas é uma canção infantil. Se essa vida também é. Uou! Barreto, você é um dos príncipes do flow. Nego, esse jogo é seu. Tô ligado, taca 10, taca faixa, marca o gol. Mas eu sou o goleiro que te para. Nego, sem maldade, a rima é rara. Daquele jeito bom. Não vou falar que vou jogar elas na sua lata. Pra mim isso não compensa. Mano, eu tenho o meu dom. Quero mostrar que é no fiasco. Daquele jeito clássico. Raço de igual o Corinthians. Você com a peita do Vasco. Você sabe, nego, se nós se tromba, você não vinga. Então, daquela maneira, nunca que... Foi brincadeira? Tô pensando em fazer uma levada séria. Mas você sabe, mano, eu tenho que treinar umas quinta-feiras. Pra fazer o bagulho valer, porque não pode isso. Eu quero fazer, é bonito. Mano, eu tô me sentindo um montos S.A. Meia limito desse inscrito. Não ficou da hora, tá esquisito. Eu tentei encaixar, mas ficou meio fora. Então ficou foda. Se ela não corta, ficava bom. Se ficasse bom, tava até da hora. Sua função não encaixa no flow. É só derrima de coração. Eu amo suas rimas desencrachadas. Porque é isso que faz você ser o magrão. Você tá me entendendo? Eu não sou o melhor do flow. O melhor do flow de SP. Ele tem nome, ele mora em Guarulhos. E ele tem grade. Se apresenta o vulgo JP. Eu também não sou o melhor MC de São Paulo. Pois é o melhor MC de São Paulo. Tem vulgo e o vulgo é prado. Essa é a parada. Eu não sou o melhor flow. E eu também não sou o melhor MC. Em construção, eu também não sou o melhor. Ele tem vulgo e o vulgo é gulinho. O que que dá? Como que vai dar rima? Eu te ataco. Boto as mãos para cima. Ainda eleva a autoestima. Sabe por quê? Que você falou que eu tô capeta do Vasco. Atirei no chão. Você botou a mão na cara e dançou TikTok igualzinho o churrasco. Barras e barras e barras. Você pensa que o meu terceiro é machinho. Sabe que agora o Jota faz a rima quando enruma desse infeliz. Que fala que faz do que eu quis. Mas eu percebi que você tá por um tris. Barras e barras. Tomou chocolate lá naquela vez. E hoje pediu bis. Eu não pedi bis. Calma que você é um cavalo. Eu não pedi bis. Eu pedi bis. Teca. Por isso que nesse M existe um pedaço. Vai entender como é que eu faço. Chama aqui. Você vai se fuder. Desculpa derrubar o microfone. O próximo áudio vai ser você. Por isso que pra mim ser idiota. Pode levar um pedaço mano. Que aí você coloca um pouco de rap pra você e pôr a Jota. Chega o dedo aqui do moleque. Por isso que mano eu sou verdadeiro. Quando eu fico abaixo. Eu não pego o braço. Nesse pedaço eu me entrego por inteiro. Você se entrega por inteiro. Calma camarada. Abaixa seu ego. Você se entrega por inteiro. Eu entro num pedaço. Eu te desmonto como se você fosse ego. Então vai ter que entender. Sabe por que? Você vai se render. Minha dupla é uma Jota. Se o fogo é outro. Se tivesse o P seria ruim igual você. É. Se o fogo é ruim igual você. Por isso que agora mano você é idiota. É que o fogo dele é igualzinho o seu Detroit. Por que você vai perder? Ah Jota. Tá ligado com o P. É por isso que o Lego mal aqui o Jota. Porra. Eu tenho o Jota sendo bem preparado. É por isso que você caiu no chão iluminado. Jota P. Você tá achando que a última batalha. Que faltou é o Rima por amor. Naquela lá você ganhou e esqueceu. Um dia da casa. Um outro do Cazador. Aê. Aí eu te abro a tua cara. Já se não repara. Agora eu tô pronto. Essa você tá em ponto. Pelo usar irmão e sabe. Eu te abri o Jota. É. Só que quando a batalha é contra eu e você. O dia tá do mundo e cê não perde ajuda. Um dia é do João e o outro é do JP. Aí. Você vai perder, suzeu. Por isso que o Betário, o Conca. Mano. Eu não sou o Mario, o Conca. Tchau. Mano. Essa rima é bomba. Essa rima bomba. Você falou. Essa rima é tipo aquela do Enio Onca. Só que o Breno é tipo um apontador. Pena que o Jota vai me diz a ponta. O que diz a ponta da sua caneta. Sabe que eu adivo no detalhe. Hoje eu que sou o Enio Onca. Tô te apresentando a fantástica fábrica de freestyle. Aaaaaaah. A maldade. Chamou de famosinho. Percebeu. Sendo que o cara tem 500 mil a mais que eu. Você é mais famoso. Mas teve história triste. O estado ao prova. Fio, o melhor é o que não desiste. Agora a batalha é de seguidores. Então eu vou mostrar. Que o neguinho aqui tem valor. Eles só me atacaram. Durante esse round. Aí o JP. Quem que é o Man Underground? Aaaaaaah. 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 Aaaaaah. 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 Não é você porque cê só me viu nas telas. Chamou de famosinho. Rimando com Lundela. Eu não sou famosinho. Eu sou o astro da favela. Aaaaaah. 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 Que representante, que interessante, trabalhando bastante, que engraçado Você é semelhante, por isso que antes agora você vai ser amassado Ele falou do Brenos, não rouba minha brisa Não chamei pra minha dupla, eu pus ele na minha camisa Nossa! Ó que foda! Ao invés de chamar pra ser dupla e pra compactuar Por isso que ele não é verdadeiro Preferiu pôr no bristão pra ver se ele luta com a cara do próprio parceiro Você não falou que eu carrego o humano? Por isso agora você é um cuzão Vamos ver quem que carrega quem do terceiro cú Eu te carregando pro castelo Então rapazadinha, é isso Se inscreva no canal, ative o cedinho Deixa o like, deixa nos comentários Top 5, Top 10, MCs Agradeço você de coração pelo apoio e pelo carinho Todo dia vai ter vídeo novo aqui no canal Rubensulo HD, rapaziada Tamo junto, é nóis Falou!